O Araújo arrancou e fez Atlético Mineiro 1-14 Em Belo Horizonte, Márcio Araújo tabela com o Dejair e chuta de longe para marcar 1-0 para o Atlético Mineiro contra o São Paulo O Atlético da Casa com Márcio Araújo que conta com a grande colaboração de Renato Focou a bola o Leonardo, o Eder seguiu com a bola, grande toque, recebeu Márcio Araújo! Gol! Danilinho, avançou, passou o Márcio Araújo para receber a bola, pode bater daí por cima, gol! O Espíritu vai pedir o cartão emprestado E de novo o contra-ataque, olha o Márcio Araújo, entrou na área, pintou o que do gol no cantinho, gol! Diminui, nessa roubada de bola, o toque de Petkovic para Márcio Araújo Congestionou totalmente o lance, mas o Serginho faz uma linda jogada com o Mariano Olha o toque para trás, gol! Liga bem, Márcio Araújo na área, bateu forte, na trave, gol! Santo André fora de casa E o Galo aqui vai para o ataque, Márcio Araújo tem espaço Tocou de lado, Júnior Márcio Araújo ergueu o braço, recebeu, pedido atendido Márcio, Kleber, Márcio Araújo, gol!